Galera, esse ventiladorzinho aqui a gente comprou para o Pietro, já faz um tempo aí. E a gente comprou, pode ver que ele não tem proteção e ele tem essas hélices aqui para lá de fora. Essas hélices são feitas de EVA, então não tem perigo. Se você quiser comprar para criança ou para colocar em uma mesa de computador, pode colocar. Ele não tem perigo de acidente porque pode ver que ela dobra, as pás dobra e não tem perigo de machucar. Ai, Pietro, que vento gelado, cara. Muito forte o vento, velho. Está frio aqui. Vai pôndo a mão na hélice, vai. A hora que ela pegar e arrancar teu dedão fora, daí eu quero ver. Sei. Está gelado, filho. Aqui no sul está muito frio. E você liga o ventilador ainda? Você não sabe o que eu encontrei ali? O que? Um ventiladorzinho que tinha jogado fora lá. Sei lá. Está aqui. Vamos ver se funciona? Vamos. Olha aqui o ventilador, Pietro. Esse aqui, ó. Ei, pai, mas esse é um igualzinho ao meu que eu tinha. Mas não é seu esse aqui? É. Então, só que você tinha jogado fora lá. Eu encontrei ele. Vamos ver se liga. Não liga, né? Ele deve estar estragado. Cadê a tomadinha para eu usar? Deixa eu ver. Ele só tem o cabo USB, precisa de uma tomada. Tomada não, é um plug, né? Sei lá como chama aquele negócio. Eu vou encontrar lá no quadro. Acho que tem um aqui. Pega do meu celular. Aqui, ó. Obrigada, pai. Vou lá colocar lá na tomada. Não, lá não. Coloca aqui, ó. Ah, no cabo USB. Sabe colocar? Acho que eu sei. Deu certo? É. Então, coloca no lugar daquele outro ventilador ali. Só tem que pegar esse aqui, ó. Tem que pegar esse aqui. Será que vai funcionar? Acho que sim. Vai pôr em outra tomada? Só tem peça. Acho que... Acho que... Acho que tá ligado. Ih, não funcionou nada. Deixa que eu vou ver aí. Aí, funcionou. Funcionou. Ele tá doido. Olha, eu falei pra você que ele funcionava? Eu que falei. Eu. Foi eu que falei. Ah, ele tá andando, olha. É, ele tá... Como você fala, ele tá o quê mesmo? Andando. Andando? Mas pra andar ele tem que tá... Girando. Ah, não é desbalanceado que você fala? É, desbalanceado parece. Aí, olha. Ó, mas faz muito vento. Ai, desbalanceado gelado. Parece o Polo Sul aqui. É. Legal, né? É que aqui faz inverno, né, pai? Ah, é aqui. É o Sul, né? O Sul é gelado. Tá um frio. Tá rodando? Tá andando o teu ventilador. Pelo menos não precisou consertar, né? Que bom, né? É, senão eu ia jogar fora. Eu não ia consertar esse negócio aí. Bom que funciona. E já tá você rodando de novo essas hélices aí, cara? É. Cara, mas olha, eu nunca vi isso. É que eu ganho. Cara, mas esses ventiladorzinhos estão muito feios. Tem que dar um jeito neles. O que é que eu vou pintar? Ah, vai dar muito trabalho. Ué, me tá rodando mesmo, é esse? Me tá rodando? Quando tá rodando... Não, mas pra pintar é só as bases, né? É a base que vai pintar? É. Então vamos pintar esse negócio aí? Mas essa daqui já vem pintada. Essa já tem cor. Essa daqui não tem. Então vamos pintar esses aí? Tem um caninho aqui. Vamos pintar então? Vamos. Ó, você quer verde? Hum. Consegui verde aqui. Ih, já sujei tudo a mão. Tá, pinta aí. Ah, eu quero ver... Cara, eu quero ver você se sujar com isso aí. Olha... Quem que ensinou essa técnica pra você pintar desse jeito? Mamãe. Ah, tudo é tua mãe, cara. A tua mãe nem tá aqui pra te ajudar. E você fica só falando que é ela que faz as coisas, cara. E eu não faço nada, né? Faz também. Você me ajudou também. Eu te ajudei? Sim. Nossa, vai ficar bom essa pintura aí, hein? Olha. Mas... Aqui tem que passar mais pinho. Nossa, agora... Nossa, você suja demais o pincel, cara. Não precisa? Vira o pincel. Vira ele. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Aqui, ó. Ó. O pincel tá desse jeito. Você tá pintando assim, tá? Tá vendo? Se você virar ele assim... Olha quanta tinta tem. É? Ó. Bastante tinta. Depois aqui, ó. Deixa o papai te ensinar. Ó. Aqui se pinta assim, ó. Depois você só arruma aqui de novo. Ó. Vem, ó. Beleza, ó. Então, ó. Você é o cara que faz aí. Eu não faço nada. Pronto. Pronto. Isso aí já tá bom. Agora pinta pro outro lado, ó. Vira ele. Mas tem pinta agora aqui, ó. Eita, meio sujei. Ixi. Tô vendo bem. Pronto. Cuidado. Deixa eu ver aqui. Vai ficar com o dedo verde pro resto da vida. Nunca mais vai ser essa tinta aí. Aí sim, você não fica... Você gosta de ficar com ela? Eu não. Ó, eu pintei minha mão aqui. Olha quantia que eu... Meu Deus do céu. Agora, não sei que você tá todo preocupado com... Não, cara. Não afunda todo o pincel assim. Você suja demais o pincel. É só a pontinha, lindão. Eu pinto aqui na frente. Vamos lá pintando? Ah, na frente. Deixa eu te mostrar como você pinta. Cara, você tem que aprender, hein? O papai já tá te ensinando a pintar. Olha, cara. Aqui, ó. Tá vendo assim? Pega de baixo pra cima. Ó. Ó. Entendeu? De baixo pra cima, velho. Ó. Tá vendo? De baixo pra cima. Se não, você sofre demais pra pintar. Aqui em cima, ó. Sempre. Entendeu? Tá preocupado com a mão aí? Vou lá limpar. O quê? Que pintor é você, cara? Pintor fica tudo sujo. Fica. Fica. Tá bom. Se eu pintar todo o meu rosto... Não dá nada. Quer ver o que é que eu pinto pra você ver? Vê. Vamos terminar de pintar aqui? Vamos. Quer ver como vai ficar essa... Esse... Esse... Mini ventilador. Esse mini ventilador. Essa aqui de... Quer ver como vai ficar? Ó. Fica olhando, ó. Olha aí, Pietro, como ficou. Viu? Como aconteceu isso? Acho que você estralou dentro, que eu vi. Fiz uma mágica. Legal. Você viu como ficou legal? Aham. Top, né? E esse aqui, Pietro? Vamos pintar que cor? Azul. Azul? Mas onde tá a cor? Aqui. Nessa caixinha. Ah. Nas tuas... Nas caixas de... De cor, né? Ah, tá aí um potinho de tinta. Mas isso aí... Essas tintas não é pra você fazer... Pra você estudar, cara? Não. Também tá pra pintar outras coisas. Hum. Eu comprei essas tintinhas pra você levar pra escola. Não era pra levar pra escola? Uhum. E agora você tá pintando o ventilador com ela. É isso? Uhum. É isso? Então tá bom. Vamos pintar, então. Ah. Vamos fazer assim, Pietro. Olha, Pietro. De novo? Deu certo? Caraca, hein. Eu tô ficando bom nisso, né? Tá ficando bom, irmão. Tô ficando bom ali, ó. Tá ficando bom nessa mágica aí. Você pediu azul e fez um azulzinho. Ficou azulzinho, né? Ficou top essa cor. Qual que é essa cor mesmo? Essa daqui é a cor do pedestal ali que ficou mais ou menos. Que cor que é a cor do pedestal? A cor do pedestal é o vermelho. E o inglês? Doce é você. Doce é você. Red. Red. É o Red que fala? É. É. Vou ligar agora. Sujou a mão. Tudo bem. Sujou a mão? Sujou. Ixi, nossa. Aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. É, você, eu tô igual a você. É, eu sujei a mão também. Agora eu tenho que ligar esse aqui que é o mais doido. Esse é o doidão, né? Olha. Olha. Caramba, é muito potente, né? Aí, ó. Ele já sai girando tudo. Esse aqui ficou top, né? Esse ventilador aqui ficou top, né, Pedro? É, esse aí ficou top. Ele só fica rodando pra tu calado. É, é que ele ficou muito forte. É, eu acho que é por causa dessa bateria, Pedro. Sabia? É uma bateria muito potente. Daí ele gira com muita força o motorzinho. Pode ver que os outros são folgados, não esquenta a cabeça, gira de boa. Esse não faz barulhão, parecendo que tem uma turbina de avião. Não parece? Legal. Mas sabia que a turbina do avião foi assim, ó? Sério? Nessa potência aí? Ela vai de 554.380. Caraca, caraca. Só quando a gente tá voando, ela só vai a 19. É? Quando a gente tá lá em cima. Legal, legal. Então vamos finalizar? Vamos. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like. Tchau. Compartilha. Compartilha. Deixa aquele like. Aperta o sininho. E a gente vai ficando por aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri